Uma pergunta frequente que os cristãos têm em mente está relacionada aos anjos. Afinal, o que são esses seres celestiais e como eles podem impactar nossas vidas? Ao longo da Bíblia, encontramos mais de 300 referências a anjos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, algemado e com sentinelas montando guarda à entrada da prisão. Repentinamente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou ao seu redor. O anjo tocou Pedro e o acordou, dizendo para ele se levantar, colocar as sandálias e segui-lo. Pedro obedeceu e as algemas caíram de seus pulsos. A porta da prisão se abriu e Pedro saiu, sem acreditar que aquilo era real. A Bíblia relata que quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou fervorosamente por ele. E Deus respondeu ao clamor do povo enviando um anjo para libertá-lo. Esse episódio evidencia a atuação dos anjos e como eles podem agir em nosso favor quando estamos em dificuldades. Conhecer o papel dos anjos e sua importância nos planos de Deus pode ser muito útil em nossa vida cristã. Por isso, no vídeo de hoje, vamos explorar as cinco perguntas mais comuns sobre os anjos e suas respostas de acordo com a palavra de Deus. Antes de começarmos, te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, deixe o seu like. A primeira pergunta comum é, qual é o papel dos anjos? A palavra grega e hebraica para anjo se traduz como mensageiro, que é exatamente o que os anjos são. Os anjos são seres espirituais cujo propósito é realizar a vontade de Deus. Eles não devem ser adorados, pois são semelhantes a nós e estão em obediência a Deus. Os anjos cuidam de nós e nos protegem quando o Senhor assim ordena. Muitas vezes, eles atuam de forma imperceptível, cumprindo suas tarefas designadas. A Bíblia nos ensina sobre a importância da hospitalidade, pois, sem saber, podemos acolher anjos em nossas casas. Isso mostra que os anjos também podem assumir forma humana. Além disso, existem diferentes tipos de anjos, como os querubins, serafins e o arcanjo Miguel, que é considerado um líder dos anjos e possui maior autoridade. Cada anjo tem uma função específica e realiza a vontade de Deus, comunicando suas mensagens, tanto por meio de palavras quanto de ações. A segunda pergunta comum é, nos transformamos em anjos quando morremos? Muitas pessoas acreditam que, quando uma pessoa boa morre, ela se transforma em um anjo no céu. No entanto, isso não é verdade. Embora estejamos unidos a os anjos no sentido de vivermos eternamente no céu, ainda seremos diferentes deles. Os anjos foram criados separadamente da humanidade. Em Gênesis, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus, mas a Bíblia não afirma em nenhum lugar que os anjos foram criados da mesma forma. Embora os anjos às vezes assumam forma humana, para transmitir mensagens de Deus às pessoas, eles não foram criados como seres humanos. Além disso, a Bíblia não menciona que os anjos são redimidos em Cristo da mesma forma que os seres humanos. Jesus morreu na cruz pelos pecados da humanidade, não pelos pecados dos anjos. Esse ato de redenção é tão grandioso e maravilhoso que até os anjos desejam experimentar, pois eles não receberam essa salvação, como nós. Porém, os anjos já são seres perfeitos, sem pecado, enquanto nós só alcançaremos essa perfeição quando formos para a eternidade e recebermos nossos corpos santificados. Isso só acontecerá se nos arrependermos de nossos pecados e acreditarmos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. A terceira pergunta muito comum sobre os anjos é nós seremos levados ao céu por um anjo? Acredito que sim. Uma parábola em Lucas, capítulo 16, retrata a história contada por Jesus sobre um homem rico que viveu apenas para satisfazer seus próprios desejos, ignorando a Deus. Quando esse homem morreu, ele foi separado do Senhor para sempre e enviado ao inferno sem ter a oportunidade de corrigir seus erros. Por outro lado, havia um mendigo pobre que, apesar de sua condição miserável nesta terra, nunca perdeu sua fé no Senhor. Vamos ver o que aconteceu quando esse homem também faleceu. Chegou o dia em que o mendigo partiu desta vida e os anjos o conduziram à presença de Abraão. Nessa passagem, podemos ver claramente que os anjos o levaram até à presença do Senhor. Na Bíblia, somos ensinados que eles estão sempre ao nosso lado, protegendo-nos dos ataques de Satanás. Da mesma forma, podemos confiar que, na hora apropriada, eles nos guiarão ao céu. Outra pergunta bastante comum é se os anjos podem se afastar de Deus. Certamente, você já ouviu falar que Satanás foi um anjo de luz em algum momento. A Bíblia relata que ele era um poderoso anjo no céu, mas não estava satisfeito com sua posição e desejou tomar o lugar de Deus. Como resultado, o Senhor puniu esse anjo, expulsando-o do céu e condenando-o a passar a eternidade no inferno. No entanto, Satanás não se afastou de Deus sozinho. Durante sua rebelião, ele conseguiu persuadir um terço dos anjos do céu a fazer o mesmo que ele. Consequentemente, esses anjos também foram expulsos do céu e se tornaram anjos caídos, conhecidos como demônios. O apóstolo João descreveu poeticamente esse evento em Apocalipse, capítulo 12. Ele disse, Então, apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete diademas. A cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as à terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho assim que nascesse. Nesse relato, vemos que Satanás é representado como um dragão e sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, que eram os anjos lançados à terra. Atualmente, Satanás e seus demônios governam a terra. No entanto, quando Jesus retornar, eles receberão a condenação que merecem. A Bíblia não apresenta oportunidades para que esses anjos caídos se arrependam e sejam perdoados, assim como Deus nos perdoa. Isso ocorre porque, como vimos anteriormente, Jesus derramou seu sangue apenas pelos nossos pecados. A quinta pergunta, e talvez a mais comum sobre os anjos é, cada pessoa tem seu próprio anjo da guarda? É verdade que a ideia de um anjo da guarda é popular em nossa cultura. Na Bíblia, há momentos em que os anjos são vistos protegendo os escolhidos de Deus. Por exemplo, um anjo fechou a boca dos leões para que Daniel não fosse devorado, e Eliseu e seu servo foram cercados por muitos anjos. Também há relatos de um anjo aparecendo no meio de uma tempestade para avisar Paulo de que ele sobreviveria ao naufrágio. Além disso, em alguns salmos, encontramos referências aos anjos se unindo para proteger os servos de Deus. No entanto, diferentemente desse pensamento, não há na Bíblia a indicação de que cada ser humano recebe um anjo da guarda específico ao vir a este mundo. Jesus disse em Mateus 18, versículo 10 Cuidado para não desprezar um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre contemplando a face de meu Pai Celestial. Isso significa que os anjos de Deus estão à disposição dos cristãos, cumprindo as ordens do Senhor para cuidar de seus filhos. No entanto, não há passagem que afirme que cada anjo no céu seja responsável por uma pessoa na terra. Afinal, o que aconteceria com o anjo de uma pessoa que morreu? Ele se aposentaria? Não é provável. A única passagem da Bíblia que aparenta indicar a existência de um anjo da guarda é o versículo 7 do Salmo 34, que diz O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No entanto, esse versículo não prova que existe um anjo da guarda para cada pessoa. Ele apenas demonstra o cuidado de Deus por aqueles que o temem. Em resumo, os anjos são seres espirituais criados por Deus para realizar a sua vontade. Eles desempenham um papel importante na proteção, orientação e comunicação com os seres humanos, mas não devem ser adorados. Enquanto estamos neste mundo, podemos confiar que Deus envia seus anjos para nos proteger, guiar e nos ajudar de acordo com sua vontade. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. E se você deseja se aprofundar mais no conhecimento bíblico e aprender a Bíblia de Gênesis à Apocalipse de uma maneira simples e fácil de entender, te convido a clicar no link que está no primeiro comentário. Deus te abençoe.